Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Futebol Casual Hoje vou trazer um pouquinho dos batidores de uma partida de futebol A partida válida pelo Campeonato Carioca da Série B1 Pude entrevistar o árbitro da partida Pude entrevistar o preparador de goleiro de uma das equipes E também entrevistei um treinador de futebol de uma das equipes Você confere aí comigo nesse vídeo de hoje Já vou pedir pra você se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo pra ajudar o canal a crescer Vou trazer muito mais vídeos relacionados ao futebol Vídeos também dos times da Série A Estarei em loco em algumas partidas do Campeonato Brasileiro Tanto no Maracanã, quanto em São Januário Aqui no Rio de Janeiro Quem sabe também em partidas fora aqui do Rio de Janeiro Então, clica aí no botão de se inscrever Deixa seu like É isso aí, vamos pro vídeo Tchau! 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 Bem galera, começando então pelo árbitro da partida Vocês vão conhecer Quem acompanha futebol há muito tempo vai conhecer esse cara logo de cara É o Antônio da Silva Santos, conhecido como Índio Árbitro do Rio de Janeiro Já pitou vários clássicos Quem não se lembra da polêmica envolvendo esse árbitro na partida entre Vasco e Flamengo Eu pude fazer perguntas a ele E uma delas foi sobre a preparação do árbitro pra um jogo de Série B1 Como é a partida do caso E um clássico carioca como foi Vasco e Flamengo que ele já pitou A preparação tem que ser a mesma, né? É claro que muda alguns aspectos O campo, as equipes, a posição das equipes no cenário nacional e estadual Mas a preocupação, o empenho, o emocional tem que ser o mesmo Você não pode desclassificar um jogo que nós vamos fazer aqui Um Flamengo e Vasco como esse aqui não tendo a mesma responsabilidade E o mesmo peso que tem um Flamengo e Vasco O que mudou na sua carreira depois do afastamento do clássico Vasco e Flamengo Depois daquela polêmica toda lá em Brasília? Nada, mudou nada Os erros, né? Eles vão acontecer E foi fato inotório que eu errei Mas eu pelo menos no jogo eu tentei seguir o protocolo Tudo aquilo que é pré-estabelecido pela comissão E eu fiquei afastado, vamos dizer assim, né? O meu afastamento foi técnico Por um erro que eu cometi Assumi e assumo, errei Quem nunca errou? Se tivesse o Varo naquela época, né? Pô, eu teria sido salvo Mas infelizmente não tinha, era pra acontecer Aprendi mais uma lição Mesmo já finalizando a carreira E já tendo tido vários classes como esse Foi mais um aprendizado E nada mudou Porque a vida seguiu Eu continuei apitando Ano passado Em 2017 mesmo Apitei normalmente Ano passado também E esse ano também E tô seguindo Até o ano que vem Até completar os 50 Eu tô aí A gente sabe que a vida de goleiro não é fácil Eu resolvi trazer um personagem curioso Que é o preparador de goleiros Pra saber como é a preparação psicológica Física Pra uma partida em um clássico da região metropolitana Que era São Gonçalo e Itaboraí Então eu resolvi perguntar pra ele A respeito dessa preparação O nome dele é André Lima Preparador de goleiros Da equipe do São Gonçalo Esporte Clube Confere aí Deixar ele pronto Principalmente na parte técnica Eu acho que quando O atleta se sente Bem assim Preparado Problemas externos Não assim Costumam Influenciar tanto No campo Alguma falha Que ele também consiga Reagir bem a essa falha E continuar o jogo Então a gente tenta sempre Deixar ele pronto Pra todas As situações que possam Durante o jogo Acontecer Bem Eu vou trazer também Um personagem que é o jogador Da equipe do São Gonçalo Diego Salles Ele Confidenciou pra mim Que ele mora em Cabo Frio E a equipe do São Gonçalo Deu moradia pra ele aqui na região E ele fala um pouco Dessa estrutura Como é treinar em um time De menor expressão Confere aí E aqui não existe limitação Aqui existe um grupo Não existe um Não existe dois E sim um grupo Por isso que a gente está demonstrando A força da nossa equipe O dia a dia Assim jogar num time De menor expressão É muito desgastante Eu não moro aqui no Eu moro na região dos lagos Então o clube me ofereceu Uma moradia muito boa aqui O presidente está de parabéns A diretoria Comissão técnica em geral Não falta nada pra gente Graças a Deus Mas a gente sabe da dificuldade A gente mesmo acorda Às 5h30 da manhã Pra poder treinar Uma vida no Brasil As coisas estão melhorando Estão melhorando muito Aqui não tem conversinha Aqui tem muito trabalho E a gente está merecendo Todas essas vitórias aí A gente vem seguindo Porque a gente estava lá embaixo E aí Agora com essas vitórias A gente já deu uma O nosso pensamento Era não pra permanecer Na série B1 E agora nosso pensamento Já é subir Presidente, diretoria Está fazendo o esforço Pra gente chegar a esse lugar Que a gente tanto espera Que é a seletiva E depois o acesso E as dificuldades vão existir Vão existir Time pequeno Assim, time menos expressão É complicado por causa disso A estrutura não é muito boa Mas aqui é boa E assim Eu já estive em time grande Já joguei em time grande E é gostoso Quando a gente sai De um time pequeno E dá um salto maior Isso aí é gratificante Porque vale tudo Que a gente deixou aqui atrás Por último Tem o nosso patrocinador master Que é complicado hoje em dia No futebol Se as próprias prefeituras Da cidade Não acabar ajudando Seus clubes da cidade Fica complicado Fazer uma logística De campo Logística de Parte técnica A tática Na sua equipe A gente busca Patrocinadores Que nos ajudam O próprio comércio Da cidade Para nos ajudar Em algumas coisas Que são úteis No dia a dia E a gente lidar Acaba a gente Quando a gente mexe Nessa área Que estamos no mundo Vivenciando um esporte Um clube médio Que não tem ainda Disponibilidade De você Seus funcionadores Você acaba fazendo De tudo Você acaba fazendo Logística Sendo um gerente Contratando jogadores Às vezes Está sendo um psicólogo Para a gente trocar Essa ideia Com um atleta Mas o que vale E prevalece É sempre a paixão Porque é um esporte Que muitos gostariam De estar E muitos não tem condições E esse lado positivo Que a gente passa Para os atletas Que acabam iniciando Em algum clube De corte Que não tem Ajuda financeira É isso galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo É um formato novo Que eu resolvi trazer aqui Para estrear o canal Futebol Casual Espero que vocês Tenham curtido muito Porque eu gostei muito De fazer esse formato Se inscreve no canal Deixa seu like E me segue lá no Instagram Arroba Maurício Garcês Oficial Viva o futebol